A Casa Estava Cheia A menina sem vida e a sua mãe aos prantos Jairo bem do meu lado ao choro se derramando A multidão olhando pra ver o que acontecia Quando eu cheguei no meio de toda aquela agonia Falei pra que chorar se a menina apenas dorme Quando eu afirmei isso foi um alvoroço enorme Onde a menina estava eu vi a morte reinando Pensando que mandava, mas na casa fui entrando Avistei a menina e dela me aproximei Peguei em sua mão e a ela eu ordenei Menina levanta, menina levanta A menina levanta o povo espantado O pai agora chora, mas não amargurado E a morte que reinava como forte Fugiu quando eu dei a ordem Pois quem reina é o mais forte Só tem forte no lugar até chegar outro mais forte Só tem morte reinando até Jesus na ordem Tristeza e amargura se ele chega vão embora E a casa que era triste agora se enche de glória Se estão duvidando é porque não estão sabendo Que quem entrou na casa tem poder sobre o tempo Morreu não tem mais jeito agora é o final Jesus chegou na casa e foi por fim ao funeral É o fim do choro O fim da prova, o fim da luta Mas não o fim da história O fim da noite, o começo do dia É o fim da tristeza e o começo da alegria É o dia marcado, o momento exato Pois ele não se engana e não é enganado Jesus não se atrasa nem se adianta na hora Não chega num relório só pra ver e ir embora E hoje ele chega na tua vida e te ordena agora Agora, 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 recebe vida Agora, 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 recebe cura Agora, 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 recebe graça Agora, 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 recebe fogo Agora, 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 eu profetizo Agora, 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 meu Deus te enche agora Jesus hoje chegou, não foi pra prestar condolências Ele chegou chegando e já mandou logo a sentença Já entrou nessa casa e já tomou providência Ele está na casa, tá cumprindo na casa Tá andando na casa, tá fazendo na casa Tá curando na casa, restaurando na casa Tá trazendo, tá levando, ele é o dono da casa Jesus hoje restaura, renova tua alma Transforma em alegria a tua vida sem graça Dá glória porque o mais forte que reina pra sempre Ele já chegou na casa Ele está na casa, tá cumprindo na casa Tá andando na casa, tá fazendo na casa Tá curando na casa, restaurando na casa Tá trazendo, tá levando, ele é o dono da casa Jesus hoje restaura, renova tua alma Transforma em alegria a tua vida sem graça Dá glória porque o mais forte que reina pra sempre Ele já chegou na casa, tá cumprindo na casa Ah